Música 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 I only text a man, I never call I'm still a canine at heart, I'm a dog Música Música That's why you gotta come through quick, quick Música I posted it to Derek up on West Island Hit me when you got lost Música I need some company I need some company Música I need you to take my mind Música I need you to take my mind I need you to take my mind Música Música 21h58min no seu dial Música Clown a união 128 de onde é isso? Ou acerte zelan.com.br Baixe o aplicativo da Dumont no seu celular Vamos lá. Se eu puder me controlar, ganhar tesouração Viaja aqui o mundo inteiro pra te ter as mãos Se for preciso, peço mesmo, pago o preço pra encontrar a direção Meu coração pede carona pra ver meu amor Eu vou até no porta-malas se preciso for Vou passar a qualquer lugar do mundo sem destino certo Seu peito no chão não sei viver sem ter você por perto Meu coração pede carona pra ver meu amor Amém 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 Eu vou perguntar sobre o peso, então aqui não pode ser 90, 95, não pode ser 94, 400 gramas, tá legal? Então qual é o peso do Carlos Alberto de Nóvriga? Cada um escreve. Quanto é que vocês acham que ele pesa? Carlos Alberto de Nóvriga, ele é magro, não é gordo não. Vamos ver quem é que mais aproxima. Quer dizer, quem pedia essa união, no momento em que os noivos subiram ao altar e disseram sim, o caso tem que ser anterior ao casamento, se for depois do casamento não tem mais êxito. Exatamente, os fatos posteriores ao casamento podem ser indício deles. Meu Deus e eterno Pai. A África do Sul é uma história de amor que não teve um final feliz. James e Shane se conheceram pela internet e namoravam à distância. No primeiro encontro, Shane levou o namorado a um penhasco famoso da cidade. Enquanto Shane tirava uma selfie bem na beirada, algumas pedras se soltaram. A jovem caiu de uma altura de 20 metros. James tentou socorrer a namorada, mas não adiantou. Lugares perigosos. Imagens com animais selvagens. Dentro de carros em alta velocidade. Os comportamentos de risco nas redes sociais se multiplicam...